Música Agora no programa Linha Dura nós vamos conhecer a história de uma mulher que é uma verdadeira guerreira A Rosilene Maria da Silva é mãe adotiva do Ian Gabriel Ela adotou o Ian quando esse garoto tinha apenas 12 horas de vida E agora vive uma situação bastante complicada Porque o jovem Ian ele tem alguns problemas de saúde Ele tem hidrocefalia que é má formação e água no cérebro Paralisia cerebral, baixa visão, problemas cardíacos e outras complicações Ele não anda, não fala, não enxerga, usa sonda gástrica e balão de oxigênio Além de vários medicamentos controlados São 8 tipos de remédios todos os dias Além de um leite especial que chega a custar aproximadamente 90 reais O Ian consome algo em torno de 12 latas por mês E agora vem esse pedido Porque já tem aproximadamente 4 meses que a prefeitura não faz a doação nem dos medicamentos e nem do remédio E agora esta mãe vem desesperada fazer um apelo para que a população possa ajudar, né Sirlane? É, porque assim, eu não dou conta de comprar Porque a única renda que eu tenho é o benefício dele, né? Então o leite sai acima do valor do que ele ganha Os remédios nem se fala Então eu peço mesmo ajuda Porque eu não tenho como comprar nada Nada eu não tenho como comprar Até então a prefeitura fazia a doação do leite Quando a senhora vai até a unidade de saúde, qual que é a resposta que a senhora tem? Eles mandam procurar a justiça Simplesmente isso que eles falam Procura a justiça, a promotoria pública Eu procurei Só que já tem dois meses que está na promotoria pública Eles pediu para o médico preencher um laudo Eu estou correndo atrás Porque não tem como eu sair para preencher esse laudo Ajudar meu filho Não tem como Então assim, já está com a médica para preencher Para devolver esse papel para a promotoria pública Mas só que isso demora Aí quando chega no médico para poder dar liminar Se ele vai usar o leite ou não Ele é barrado Toda vez é assim Quando entra na justiça Mas na prefeitura não tem uma previsão De quando que esse leite vai chegar? Qual que é a resposta? Não, simplesmente eles falam que não Que é para esperar Eu estou esperando E infelizmente eles me forneceram o leite de fevereiro até maio Quando chegou no dia 10 de maio Foi a última revessa que eles mandaram E de lá para cá eu ligo Todo dia eles falam que eu tenho que esperar Esperar Essa é a resposta que ela tem quando vai buscar o leite Só que Fica um ponto de interrogação Como que essa mãe vai esperar Já que a criança está desse jeito O Ian tem apenas 7 anos E a Rosilene já não sabe mais o que fazer Porque cada lata dessa aqui Custa Aproximadamente 90 reais São quase 12 dessas aqui Desse tipo de leite por mês A conta é muito simples Se fossem 10 latas Daria algo em torno de 900 reais Quase mil reais somente com leite E qual que é o valor do benefício, Rosilene? É 788 Ou seja O valor do benefício já não daria para o leite E para o medicamento Muito menos Porque o Valproato ele toma 28 frascos a cada 60 dias São 14 reais cada frasco O Dom Peridona é 23 reais E ele toma 6 frascos Então Não tem como falar que dá 788 reais Para comprar leite e remédio para o meu filho Agora eu quero que as autoridades competentes Façam O que tem que ser feito Eu vou fazer o seguinte André Vamos lançar um desafio aqui Atenção Secretaria Municipal de Saúde Dê a resposta Mas dê a resposta aqui Olhando Nos olhos desta criança Pelo amor de Deus Atenção Secretaria Municipal de Saúde Atenção Secretaria Municipal de Saúde Atenção Secretaria Municipal de Saúde Atenção Secretaria Municipal de Saúde